Com muita alegria que nós estamos aqui hoje no encerramento do ano de 2023 do Grupo Superação. Hoje terá uma festa de encerramento com fraternização entre as meninas. O Grupo Superação é um grupo de caminhada que está aqui no município de Alto Garça desde 2019. Já são quase cinco anos com o grupo. É um grupo onde tem um grupo de mulheres que caminha, que sai de casa com o objetivo de emagrecer, de qualidade de vida, de ter amizade, conversar com pessoas. Esse grupo é muito interessante, é muito bacana mesmo. Já são cinco anos de grupo e hoje é o nosso encerramento com muita alegria. O Grupo Superação foi criado por mim, Reila, nutricionista, pela Serrate, psicóloga e Alessandro, fisioterapeuta. Nós somos, em nome da Secretaria Municipal de Saúde, nós agradecemos muito esse projeto, todo o apoio que nós temos. É um grupo muito lindo, Luiz. Só quem participa mesmo que sabe. Bom, passou um ano completo. Como que vocês têm recebido o feedback das participantes que vem aumentando de uns números? O dia que nós iniciamos tinha duas participantes. Hoje nós temos mais de 50 participantes. E, assim, é muito bacana o feedback. Nós já ganhamos prêmio com esse grupo, já fomos em Cuiabá, com esse projeto. Então, assim, é muito interessante. Nós só temos coisas boas, só recebemos coisas boas desse grupo. Sem contar que é um grupo também para socializar as mulheres aqui do nosso município. Sim, é muito bom. Lá a gente faz novas amizades. Tem mulheres que saem para ir na caminhada. E lá a gente diverte, já caminha. Então, assim, é muito interessante mesmo o grupo. É um projeto que tende a continuar em 2024. Se Deus permitir, estamos juntos com o nosso apoio no Hospital Domingos, que dá todo apoio para a gente, nossa vice-prefeita Angelita, nosso prefeito Claudinei. Se Deus quiser, vai permanecer por muitos anos ainda.